Oi pessoal, atento com vocês. O vídeo de hoje é mostrar esse cordorno. E esse cordorno é daqui da chocadeira. Oi pessoal, eu vou mostrar os cordorninhos nascendo. Essas pintinhas aqui, já nasceu, eu tô nascendo enquanto ele nasceu. Só faltam esses quatro ovos e cinquenta ovos. Aí eu botei mais cinquenta ovos aqui com cinco dias depois. Mais cinquenta ovos. Aí eles vão nascer, eles aqui já estão terminando de nascer. Então estão dezenove dias hoje. Eles começam a nascer de dezessete dias até os dezenove dias. Esse aqui ainda falta cinco dias pra eles começarem a nascer. Olha como tá bonitinho. Esse daqui tá furadinho. Tá tudo furadinho, né? Ele tá meio quebrado. Esse daqui da cabelo. Quebrado. Esse daqui vai ficar tricado aqui. Esse daqui tá quebrado. Só tem esses quatro agora. Que vão nascer agora. E os outros vão nascer daqui a cinco dias. Olha o tanto de casco que já saíram. E esse também. Olha o tanto. Esse também. Muita casca, muitos pintinhos já nascerem. Se Deus quiser vai nascer 80% da produção aqui dos pintinhos. E nós vamos mostrar os outros daqui a pouquinho. Os que já nasceram e já estão lá na caixa. Na caixa. Não pode passar muito tempo ligada à luz. É. Os... E trouxe pra cá. E botei pra daí chocar os ovinhos da galinha nanica. É uma galinha grande essa daqui. Mas chocar o ovo da galinha nanica do mesmo jeito. Normalmente. Olha aqui. Na luz. Tá a minha escadazinha. Deixa eu pegar o ovo da galinha. Deixa eu pegar o... Deixa eu pegar o... O... Aqui já tem um rio de vira. Nós gostamos de ficar aqui olhando. Esse comendo. Nós comendo. Já começaram a comer. Esse deitado aqui. Quer que vocês pensarem. E... Esse aqui. Deixa eu arrumar. Olha esse daqui. Esse daqui ele nasceu com as pernas abertas. Aí eu peguei e passei essa fita aqui. Para poder depois tirá-la. Eu vou tirar ela agora. E vou mostrar a vocês. Que ele assia pro ovo. As perninhas dele. Ele tá andando normalmente. Agora. Olha. Vou tirar a fita. Que eu coloquei ontem. Aí. Ah. Pra vocês verem. Ele já... Aqui tá muito liso. Mas... Ele já tá conseguindo andar direitinho já. Eu vou botar ele. Desse pincinho do paninho aqui. Tá vendo? Você vê. Já tá andando. Normalmente. Olha pessoal. Eu tirei totalmente a fita dele. Aí agora. Eu vou mostrar pra vocês. Que ele anda normalmente. Ele tá conseguindo ficar em pé. Andando. E... Vocês podem fazer. Tanto em galinha. Quanto em codorno. Quando qualquer outro pintinho. Tipo de pinto. Pode fazer. Que eles vão nascer. Eles vão conseguir andar. Normalmente. Como os outros. É porque. É muito tempo. Ele passou muito tempo. Parado no... No ovo. Aí. As perninhas dele. Ficou daquele jeito. É. Tô aqui. Não sei tirar a fitinha não. E... Tchau. 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 Obrigado.